Fala galera, trazendo pra vocês mais um vídeo e um vídeo pessoal Épico Eu acabo de Acontecer alguma coisa No meu mundo do Minecraft Isso, eu nunca tinha visto Que Tem como Sai que vocês não vão entrar Não, não, oh meu Deus Eu tô com Um lag cabuloso E eu vou morrer, vou morrer Morrer, morrer E o negócio é muito Épico pessoal, do dado Aconteceu um raio Alguém tá Merda, é um lag cabuloso aqui E eu vou morrer novamente Bom pessoal, contando Para vocês Eu acabei saindo aqui pra fora Pra ir Pra minha mineração que eu tava minerando Que eu encontrei uma caverna Bom Daí do nada eu encontro Aconteceu um raio E essa parte Desse gramado aqui pegou fogo Eu achei que era o Herobrine Mas do nada aconteceu Do nada veio Esqueletos em cima de cavalos E eu fiquei muito assustado E eu fiquei muito assustado Foi mais ou menos Ah, tamo atacando de novo Pessoal Tamo atacando de novo Acabei morrendo Bom, isso foi muito épico Eu nunca tinha visto algo Deixa nos comentários o que pode ser Eu achei muito esquisito isso Porque do nada vem esses esqueletos E foi isso pessoal Só foi para Mostrar a vocês O que aconteceu no meu bispiet Deixem nos comentários Deixem Deixem mesmo nos comentários O jeito O que vocês acham que é Ou o que é Bom Não se esqueçam que vai ter Mas Vai ter muito vídeo hoje Cinco vídeos vão ter hoje Bom, pessoal E a gente se vê Nesses cinco vídeos Até mais